Olá pessoal, eu sou o Suelen Rodolfo Martinelli e esse é o nosso canal Scratch Brasil. Estamos hoje na nossa quinta videoaula da série Dicas sobre Scratch. E hoje eu vou comentar com vocês algo muito bacana que o MIT disponibilizou recentemente e creio eu que muita gente ainda não sabe disso. Bom, antes de eu comentar essa dica, só reforçando para vocês a ideia. Lembram que para quem já assistiu séries anteriores no nosso canal Scratch Brasil, na primeira série de vídeos que eu falo da introdução ao Scratch, no primeiro vídeo que eu falo sobre o Scratch, eu falo das versões do Scratch, a versão 1.4 e a versão 2.0. Onde a versão 1.4 é essa, que está aberta aqui para nós, certo? Onde nós utilizamos em nossos vídeos. E a 2.0, que é esta aqui, que está online, certo? Está disponibilizada na internet. Só o que acontece? Como a versão 2.0 do Scratch é online, Se você for aplicar ela em uma escola, usar ela em algum local de escola, ou até mesmo na sua casa em que a internet não é boa, não funciona bem, o que acontece? Fica difícil de manipular o programa, porque você vai depender da internet e da velocidade dela para realizar seus projetos no Scratch. Então, o que aconteceu? O MIT está disponibilizando a versão 2.0 do Scratch para desktop. Esta mesma versão que vocês veem aqui online, vocês agora podem estar baixando e usá-la igual a 1.4. Ok? Então, o que nós vamos fazer para poder baixar esta versão 2.0 para desktop? Eu já estou com o link aqui em aberto, mas vocês vão acessar este link aqui, ó. scratch.mit.edu barra scratch2download. Ok? O 2 em número aqui, ó, tudo junto. Então, o final vai ficar scratch2download. Quando vocês acessarem este link, a página que eu vou mostrar para vocês vai ser em inglês. Ok? Quem quiser traduzir, pode traduzir para estar lendo, tá? Para estar verificando. Mas, o que a página traz para a gente, pessoal? Ela fala que, para você instalar o 2.0, diferente do 1.4, que você apenas baixava o instalador dele, você vai precisar instalar o Adobe ARRI. O Adobe ARRI é que vai estar fornecendo alguns critérios de Flash, porque o Scratch é feito em Flash, para poder rodar o som aqui. Então, assim, não é pesado, ok? Aqui na frente ele dá 18 MB, o tamanho do Adobe. E, creio eu, que o Scratch 2.0 vai ser no máximo 20 MB. Eu acho que não vai passar disso. Então, o que acontece? Eu, no caso, já tenho baixado aqui na minha máquina. Eu vou estar instalando para vocês verem. Mas, para vocês que forem baixar o 2.0, cliquem primeiro sobre Adobe ARRI, baixem ele, vocês vão ser direcionados para a página do Adobe. baixem esse programinha. Aí, vocês vão baixar, em seguida, o Scratch 2.0 Installer, que ele está mostrando aqui. E depois nós vamos instalar nesta ordem que eu vou mostrar para vocês. Primeiro o Adobe, depois o Scratch. Bom, como eu já tenho eles baixados na minha máquina, eu vou vir direto aqui para a minha área de trabalho, nessa pastinha aqui, onde eu já tenho os dois instaladores. Percebam o tamanho dos dois aqui. Que o tamanho do programinha do Adobe é 18, 17 e pouquinho, e do Scratch, 25 MB. Certo? Então, eu vou dar dois cliques sobre o Adobe, depois de baixado, ele vai estar abrindo a tela do Adobe para mim. Ele vai me perguntar se eu quero estar instalando ele. Eu vou dar Executar. E em seguida, ele vai mostrar para mim essa telinha. Ele vai dar aqui, Adobe Ear, atualizar o Adobe Ear. Esse instalador atualizará o Adobe Ear. Daí, ele me dá o que está instalado aqui na minha máquina já, e me dá a versão de atualização. Então, percebam que no de vocês, provavelmente, também vai acontecer isso. Vocês, com certeza, já vão ter esse plugin aqui do Adobe instalado, porém, a gente vai atualizar ele para essa versão aqui. Então, só dá atualizar. Ele vai estar fazendo o processo. Lembrando que, nesse processo, obviamente, vocês vão ter que estar conectados à internet, ok? Para estar baixando, para estar instalando, na verdade, o Adobe. Perceba que aqui, no meu caso, ele já concluiu. Foi bem rapidinho o Adobe. E agora, eu vou vir aqui no Scratch. Dou dois cliques no Scratch 2.0, no instalador, e ele me exibe a mensagem que está se preparando para instalar o aplicativo. A gente vai esperar um pouquinho, vai ser coisa bem rápida, não vai demorar também. E uma coisa interessante, pessoal, do 2.0, para desktop, é que nós não necessitamos usar a internet enquanto estivermos usando ele. Ou seja, como é desktop, eu não vou precisar estar conectado à internet para usar ele na minha máquina. Então, ele vai perguntar aqui se eu quero instalar esse programinho, que é do EMI Team Media Lab, o nome do aplicativo Scratch 2 Office Editor. Vou dar em instalar. Ele me dá configurações aqui para instalar ele na área de trabalho, se eu quero o ícone na área de trabalho ou não. Iniciar o aplicativo após a instalação. Então, eu vou assinar os dois aqui. E vou dar em continuar. E vamos só esperar agora o término do processo de instalação do Scratch 2.0. Então, percebam que é bem interessante, né? Porque a gente vai poder utilizar a mesma versão, o mesmo 2.0, tanto no online, diretamente, como no desktop. Agora, vamos verificar aqui se ele já instalou. Creio que já. Ó, aqui na minha área de trabalho ele já apareceu o ícone. E já abriu para mim o Scratch 2.0. Olha que bacana, pessoal. É igualzinho a versão que vocês visualizam aí no navegador, que a gente visualiza aí na internet. Ok? A única coisa, pessoal, é que esta versão, se vocês olharem bem no cantinho aqui direito, em cima, ele ainda está como beta. Certo? Então, assim, a própria página de onde nós baixamos o Scratch 2.0, ele fala que se caso você encontrar algum bug no Scratch 2.0, alguma falha ou algo do gênero, é para vocês entrarem em contato com o MIT para estarem colaborando com o funcionamento do software. Ok? Então, lembrando que aqui ele está em inglês, mas eu posso vir aqui em cima, né? E alterar para o nosso idioma aqui, que é português-brasil. E vai ficar igualzinho da internet. Certo? Então, essa foi a nossa quinta videoaula da série Dicas sobre o Scratch, onde eu mostrei para vocês como instalar o Scratch 2.0 para desktop. Espero que vocês tenham gostado e até mais!